É, mano, eu não sei o que rolou Beleza Eu consegui acessar essa beta Só que, mano, eu abri o bagulho e tá assim Olha isso Olha isso, cara Que que é isso? Tem literalmente zero lugar pra eu mexer as opções Eu posso sair da minha conta, posso ajeitar o servidor Mas, cara, eu tô literalmente com a mínima resolução possível Eu não faço ideia De como consertar isso aqui Eu vou entrar no jogo, vou ver se tem alguma coisa Mas aí, pra isso, eu vou ter que fazer essa primeira cutscene E vai ser uma merda, mano Sinto muito, mas vamos ver Assim que eu puder, eu já vou ajeitar esse negócio Beleza Começamos Pô, na primeira cutscene, com o mínimo possível de gráfico, o bagulho trava Vamos ter que pular, porque eu não vou achar isso aí no YouTube, não, mano É, na real, eu achei sim, cara Na real, eu achei sim Na real, eu achei sim Vamos ver aqui Porque eu queria saber o que que rolou É um trailer que postaram no canal oficial, mano Vamos lá dar uma olhada O negócio é que provavelmente vai ter tanta cutscene aqui Nesse começo Que eu não sei o que fazer, mano Mas vamos lá, né Vamos assistir Não tem legenda Beleza? Não em português Então, tanto faz Belíssima 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 Eu acho que eu já vi Esse negócio uma vez Quando foi postado Mas eu não sabia que era o começo A Kafka, mano Muito foda A Asta O que que tá rolando, mano O Arlan Nada mais, nada menos Do que Daniel e 7 de Março Tá, beleza Foi Show, show, show Vamos voltar pro jogo Porque eu quero colocar isso aqui em tela cheia logo, mano Não aguento mais Beleza Eu acho que vou até ter que ler os bagulhos aqui, mano Porque se não Não vai ficar nem minimamente compreensível De tão De tão pequeno que tá Ainda tem que diminuir muita resolução no vídeo final Então 23, 47 e 15 Horário do sistema Muito pontual, Kafka Uhum O Hélio sempre informa o futuro exato Então o que foi aquela explosão agora Ela também fazia a parte do roteiro dele Beleza Tá bom já Aham 23, 44 e 59 Horário do sistema As pulsações da explosão Causaram um colapso massivo Do sistema de controle geral Você fez isso? Mano, é muito pequena essa legenda Eu vou ficar louco, véi Meu Deus Não, foi a legião antimatéria Eles invadiram completamente a estação espacial Há duas horas Isso já é uma coisa que eu não gostei Não sei se com mais resolução melhora Mas desse jeito eu não gostei, mano Nem um pouco Hum Ela subia, beleza Certo Então precisamos enfrentar a legião Não sei O Hélio não disse nada sobre isso Então não importa Entendi A partir de agora eu ficarei encarregada dessa operação Hum Entendido Pode deixar eu me divertir um pouco dessa vez Nessas últimas operações acabaram sendo chatas Aham, desculpa Não há muito que eu posso fazer por você Nossa missão dessa vez é apenas posicionar o alvo da maneira adequada Mas se você quiser procurar algo divertido para fazer Não vou impedir Afinal Afinal o que? Me diga Meteram o atacatissine Meteram o atacatissine Além do mais não estava no roteiro do Hélio Tá, parece que vai rodar E isso importa? Ok Vamos meter um combate já Antes de eu poder pausar o jogo É isso mesmo? Ah Eu estou meio perdido, mano Sendo bem sincero aqui com vocês Eu estou meio perdido Hum Fascinante Não entendo nada Olha isso Tá, beleza, beleza Deixa eu apertar aqui Eu pauso o jogo Acho que não, né É Só um tutorial mesmo Use o ataque básico no inimigo selecionado Tá Não, eu sei já como é que o combate funciona Eu quero um pouco de exploração Para eu poder pausar o jogo, cacete Vai Clique para mudar para perícia Tipo, eu já acho uma merda Qualquer jogo não ter opção de gráfico no menu E o Genshin tem É isso Eu odeio Odeio isso com qualquer jogo Se o jogo não tem opção de gráfico no menu, mano Para mim já perde muito ponto Oh, fim da batalha, beleza Ah, beleza, beleza É tipo Não tem opção de gráfico no menu O jogo automaticamente decide Que eu tô rodando num Galaxy Pocket Aí eu tô fudido, tá ligado Mas beleza Vamos mexer nesses gráficos aqui A tela fica até que interessante, mano Aqui tem o celularzinho Beleza Só vamos ajeitar esse negócio de uma vez, mano Olha isso Tá no mínimo do mínimo 640 por conta Ah, vai se fuder, mano Olha isso Não, eu jogo em 720 Aí, ó Pelo menos tela cheia Só isso já foi Já foi uma macumba Aqui, mano Que o bagulho roda Bonito Tá ligado Meu Deus, mano Só isso Literalmente só isso Só de colocar Em 720p já é outro jogo Cacete Tá uso arrancado Pra ganhar um bônus Na velocidade Beleza, mano Beleza Vamos colocar no máximo Vamos colocar no máximo Eu sei que o Honkai é bem mais leve Que o Genshin, né Então Vamos colocar no máximo, mano Só pra ver Ó Ele tá de gráficos Alto Quero ver rodar Que nem um slide Meu Deus Vamos lá Mano Ele tá rodando assim Porque o PC tá frio Ah, já tá bugado Já tá bugado Ó Só encostei no W Olha o tanto que anda Puts Assim que eu abrir essa porta Mano, o bagulho vai explodir Puts É que isso que eu tô com o ventilador ligado Aqui, mas já deu pra ver Que aumentou bastante a temperatura Só nesses segundos Aqui, ó Já tá travando pra abrir o menu de opção Vamos deixar no baixo mesmo Só que com o bagulho ali Beleza De resto, padrão De boa As outras config Vou deixar assim mesmo, mano Vou deixar a música padrão do jogo Pelo menos por esse vídeo De resto Não tem muita coisa não É bem básico mesmo Os controles Eu acho Ahn Pss Vamos ver Ó Tem o modo de andar Igual tem no Genshin Cara, a Kafika é uma personagem Que eu tô muito ansioso pra pegar, véi Ela é muito bonita, cara Olha isso Na moral Pra mim é mais bonito do jogo Não quero nem saber Tá Vamos ver aqui Uau Ó Falei, mano Se eu abrisse esse aqui Já ia explodir Se aqui já tá travando no mínimo É porque lá não tinha nada Tá ligado Aí rodava Uhum Beleza Mano, peraí Eu só tenho que ver um bagulho Rapidinho Já retorno Tá, não tinha a opção que eu queria Mas tanto faz Vamos lá assim mesmo Beleza Sabe a roda de atalho O que que fez isso? Nada Missões Ah, beleza Ah, aqui é configurável Beleza Eu não gostei muito dessa barra aqui não, mano Eu não sei se vai ter isso Na versão final Mas eu não curti tanto não Vamos ver Posso atacar? O inimigo está Ao alcance do ataque do personagem Ah, isso que eu ia fazer É Ataque o inimigo selecionado Para iniciar o combate Vamos É Fraqueza Relâmpago Beleza O foda É só que O tempo das batalhas Parece que escala com FPS, mano Que se tiver FPS baixo Demora pra carregar Os bagulhos Não, quem usa SSD Eu acho que é de boa, mano Ó, os caras já começam com menos vida Da hora Ok Vamos atacar normal Luz contra inimigos Para regenerar energia Tá Beleza Ataca normal ou usa skill? Ó A mudança de pose, cara Muito foda Ah, e aqui no canto Mostra os efeitos, ó Tipo, se eu usar Eu vou trocar esses dois de ordem Ah, beleza A skill dela Ataca dois inimigos De uma vez Beleza E o ataque normal Ataca um Nice, beleza Tá Vamos ativar A perícia suprema Uh Nice Ó Meu Deus Calma aí Tá, agora Ah, mano Isso é muito lindo Isso é muito Foda, mano Meu Deus E agora tem dois alvos A gente usa Então a gente Atacar A gente vai tá gastando pontos É isso? Tipo Deixa eu ver se eu entendi Eu tenho dois pontos Se eu usar skill Eu gasto dois Não, eu gasto um Quer dizer E se eu usar ataque normal Eu ganho um É isso? É assim que eu tô compreendendo Pode ser que eu esteja bem errado É assim que eu tô compreendendo Gostei, mano Gostei Dá pra ver que o bagulho É bem estratégico Tá ligado? Curti, mano Opa Eita Prela A confiança Brony Fih Humilde demais Essa eu quero Essa eu quero, cara Ela é muito foda Eu usei muita Brony No Honkai Pack Sturge Loba prateada Tá, como é que eu faço pra pular Vai automático Aqui Até que gostei De ficar Como loba prateada Achei interessante Eu tô vendo um pessoal aí Meio puto, mano Com as tradução de nome Mas um que eu vi Que eu não consegui entender É os caras putos De ter colocado 7 de março, mano Tipo Os caras esperavam o que, mano É literalmente Um nome baseado na data Oh, item raro Oxe, acabou o bagulho Então é lá que o Estelarão está Acabou a dub Não tinha o orçamento Pra dublar todas as frases Vai, vamos seguir Por onde a gente Mano, eu nunca consegui controlar Por um tempo Tipo, quando acaba a cutscene Eu tenho que esperar um pouco Pra poder controlar o bagulho Olha Eu tô apertando todos os botões Não vai Ah, tá É que eu tava carregando O bagulho Loba prateada Entrou para a equipe Temporariamente Beleza Vamos ver a Bronie Cara, ficou lindona a Bronie Aqui, mano Meu Deus É uma das minhas favoritas Do Story Do Hong Kong Impact No caso, né O design dela é muito foda, mano As pistolinhas dela É muito brava Brava Nice Ué? Brava E a Kafka com a espada Sentar a peixeira, filho A Kafka ainda é Meu design favorito De todas Não tem condição, não, né Então Com certeza Eu vou estar pegando ela Mas tem as outros personagens Que eu quero pegar também Tem a lobo prateada, né A Bronie Tem a A Sele Que eu quero muito Tem a Bronie também Se eu quero a Bronie é do mochileiro Toma de boa Vamos lá Uau Vamos tentar atacar com a Com a Bronie Opa, não me vê não Não, eu não tô aqui não Vira pra lá, ô Filha da mãe Finde que eu não tô aqui não Ó Shio, hein Vai pro outro lado Pelantra Ele tá olhando pra cá, mano Se eu chegar perto Ele vai me fuder Ó Ah não, dá sim Esse cara é besta, mano Beleza Mandamos um Quantum Nice Início da batalha Ele é fraco contra Bom, pelo menos Pelo meu conhecimento De RPG Ele é fraco contra Fogo, gelo e Quantum Então A Kafka vai ser meio inútil Aqui Personais inimigos Realiza ações em ordem Isso eu já sabia Tá Eu posso trocar? Tá, não posso trocar Aparentemente Ah, aparentemente Dá pra ultar De qualquer personagem Porque eu tô apertando aqui Pra tentar trocar Pra Pra Brony E ele tá Dizendo que eu não tenho energia Então deve ser a ult Tá Então ataque normal Show Ah, agora sim Pra contra Quantum Então Mandar skill Ou mandar ataque normal Mandar skill mesmo Bravo Capotou? Oh, meu Deus Atiraram na minha Brony Tá Vamos voltar com a Brony Tem que esperar aparecer Splash Art Dando aqui Cara Foda é isso, mano Foda é isso Quando tu é pobre Esse jogo demora Isso é uma coisa Que eu percebi Quando você é pobre Esse jogo é lento Cara, é praticamente A mesma ult É muito parecido Com a ult dela Lá no Honkai Novo recurso disponível Tutoriais Foda-se Eu sou o cara mais anti-tutorial Que existe, mano Tem mesmo que abrir? Ah, para Para Cara, eu odeio o tutorial Principalmente o tutorial da Mihui Odeio Não, para Eu não quero saber Para Eu odeio o tutorial da Mihui Que eles colocam um monte de frase Super desnecessária Tá ligado? Só para o bagulho ficar gigante E é isso Vamos lá Será que dá gema igual O Togenshin? Na real, eu nem sei como que é as gemas daqui Já de estelar Deve ser isso Uou Ó, os designs já são mais legais Que os designs dos inimigos inicial Do Do Honkai Impact Só isso já é nice Que aqueles lá Do Honkai Impact Para mim, pelo menos Era muito genérico Tá ligado? Aí já está parecendo um pouquinho mais legal Um pouquinho mais bem trabalhado Sabe? Beleza Para contravento Ô meu Deus Calma aí Ah sim Os pontos de perícia São um recurso de combate Compartilhado por todos os membros Ah, beleza Consuma pontos De perícia Para usar perícia Beleza As skills São chamadas de perícia Daqui Tá, isso aqui é contra vento E imaginário Ou isso aqui é contra físico Não, não Pontos de perícia suficientes Só precisa usar ataque base Beleza Vai Deixa eu ver o outro, mano Direito Esse aqui É físico e alguma outra coisa Para de me atacar Sua pelantra Tá achando o que? Tá achando que é bagunça o bagulho? Físico e raio Beleza Vento e imaginário Físico e raio também Tá Posso mandar uma Perícia Mas vai pegar naquele ali Que não é fraco Eu vou focar nesse aqui mesmo Aê Agora O da Bruni Oh caramba Opa Que isso Uma passiva Hum Parece ser uma passiva Ó Já vou dizendo Esse vídeo provavelmente Vai ficar meio longuinho, mano A gente vai avançar um pouquinho Não sei quanto, né Mas boa parte É por conta de espera Eu vou tá cortando O máximo que eu conseguir Por sinal, né Mas Também não faço mágica Aqui a Bruni É meio inútil Dá pra gente Lutar com a Kafka Vamos Só pra brincar Hum Tem que esperar Aparecer o bagulho Cara A ult dela é muito linda Meu Deus Pra mim É uma das mais bonitas Tem umas muito lindas, mano Olha Vamos Só porque sim Só porque sim Tem umas muito lindas, mano Eu gosto muito dessa Eu gosto da Ult do Jin Yuan Da Ult da Sele Acho muito foda Da Bruni Hum Boa, galera Asta Asta é foda, mano Queria ela também Eu acho o design dela bonito Eu nem lembro o que ela faz, mano Eu acho que ela é de fogo Me surpreendeu, inclusive Que tem bem pouco personagem de fogo Nesse jogo, mano Acho que tem uns três Por aí Comparado com o Genshin, mano Aí tem muito gelo Tem muito gelo E muito Muito elétrico também Ah Modo não físico Nunca tem mais Oh, meu Deus. Tá. Cacete de jogo travado, mano. Meu Deus. Vamos. Ó, tem alguma coisa ali. Ah, não. É a Brani mesmo. Achei que era o inimigo. Achei que era o inimigo, mano. Vamos ver? Parece ser um terminal normal. Não tem nada em comum na tela. Tá bom. Concordo com essa frase aqui. 100%. Totalmente concordo. Vou quebrar essa aqui. Não tem alguma coisa. Não tem nada. Mas legal que dá pra quebrar. Ah, ganha metal e ganha dinheiro. Metal eu não sei pra que serve, né? Oh, meu Deus. Hum. Tá. Tem mais um lugar que a gente vai investigar. Beleza. Nice. É ali. Beleza. Cara, dá pra ver que tem uns detalhezinhos legais aqui. Só que por algum motivo eu não tô conseguindo dar zoom. Vamos lá. Vamos correr. Olha a diferença de tamanho, mano. Meu Deus. Cara. Mano do céu. A diferença de altura. Isso aí, mano. É a vida. Bruna. Bruna não cresceu. Bruna não cresceu. Igual eu. E então, encontrou algo. Sabe quantos monitores tem na sala? Não sei. Não preciso saber. Porque é tão importante investigarmos isso. Pra você não ficar entediada. Hum, tá bom. Faz sentido. Vamos ver. É esse aqui, né? Tá. Cara, acho muito foda Essas animações Mesmo não sendo um jogo Assim, de combate Dinâmico, né Sendo um bagulho de turno Ainda é legal poder fazer essas animaçõezinhas Cada personagem tem a sua, baseado na arma Uhum Um, né Beleza, hein? Interaja com a Curio para revelar o segredo na sala de monitoramento. Beleza, vamos lá? Vamos interagir. Uau, estou interagindo. Brindosome. Uau. 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 Beleza. Uau, uau, uau. Um buracão ali, mano. Meu Deus. Vamos. Vamos. Olha isso, mano. Eu tenho que interagir. Você nunca podia só passar. Ser tão mais fácil. Acafica gosta de assoviar, né? Pelo grupo, a ver. Só isso. Beleza. Não teve loading. Que impressionante. Bonito, mano. Vamos lá, Estelaron. Apareça. Essa aqui é a parte que aparece o protagonista, né? Cliquei sem querer, guys. Cliquei sem querer. Foi mal. É verdade, né? É verdade. Meio difícil competir, cabrónita. Vai ter cutscene, né? Sabia. Por favor, não trava, mano. Deixa eu ver a cutscene. Só peço isso. Até agora tá indo bem. Até agora tá indo bem. Tá, a gente tem que escolher. Acho que tá carregando. Ó, eu vou jogar com o guri na beta e com a guria no... No lançamento oficial, galera. Vamos lá. É visto. Não é possível mudar o receptáculo após a verificação. Sim, eu vou jogar com ele. Se eu gostar, aí eu mantenho no final, mas provavelmente eu vou acabar trocando. Beleza. Eu gostei muito do design dela. Gostei dos dois, né, mano? Porque as animações dela parecem um pouco mais limpas, digamos assim. Então eu vou com ele na beta e depois eu vejo. Um nome pra ele, mano. Vai ser o Enzo. Ele vai ser o Enzo. Ponto. Mudando o codinome do receptáculo. É o Enzo, mano. As aventuras de Enzo no espaço. Tem que segurar? Bora. Vamos lá. Cadê o Enzo? Apareça, Enzo. Aí está o Enzo. Brabo. Não vai se lembrar de nada além de mim. É o que ela diz. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que bela visão. Ah. Kafka. Que bela visão. Essa musiquinha é muito boa, né, mano? Essa musiquinha é muito boa, né, mano? Então, agora, 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 você deve se lembrar de mim. E aí Bão demais, né? Confia Hum... Ah... Pra onde você vai? Tô fazendo um roleplay aqui, guys Tô fazendo um roleplay, meu Deus Tô fazendo um roleplay, meu Deus Não precisa lembrar de mais nada também. É só isso. Ah. Não. Gostaram do Holy Play, guys? Gostaram. Eu sei que vocês gostaram. Diz aí. Eu sou um manequim. Eu sou. Confia. Oh, meu Deus. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eles fizeram de propósito, mano. Eles fizeram de propósito isso. Vamos lá, beleza? Foi? Ah, mano, ele é dripado também, pô. Os dois são. Eu já acho mais estiloso que os viajantes, né, mano? Eu achei, pelo menos, os dois. Hum, eu não lembro de nada. Meu nome é Enzo. Enzo Gabriel. Meu nome é Enzo. Ah, meu Deus. Sim, meu nome é Enzo. Entendi. Tânco. Entendi. Ahn... É? A Legião Antimatéria? Eu tô fazendo roleplay, mano Eu tenho que fingir que eu não sei o que tá acontecendo Eu tô totalmente desorientado, perdido Ela parece um tiro de banner delimitado do Genshin Destino entrelaçado Olha isso Muito linda Hum, pesquisadora chefe asta Beleza Ah, a gente vai estar jogando isso aqui, mano Vamos fazer tudo o que der, tá ligado Tudo o que der, vou abrir esse jogo no meio Quero nem saber Genshin tá sem nada mesmo, fi Vamos jogar Star Reel até abrir o jogo no meio, tô nem aí, mano Hum, pra onde eu devo ir? Quem lembra da época que o Dunhang era a imagem do canal? Hum, quem são vocês? É ver se é bom também ver tudo Porque fica registrado, tá ligado Pra quando o jogo lançar A gente poder comparar com a Beta Como é que era o diferente O Expresso Astral Que provavelmente não vai mudar tanta coisa, né Mas mesmo assim ainda é interessante Ah, o íon é tipo Os Arcointes Se eu não me engano Equivalente, tá ligado? Não é isso É equivalente É os caras mais pica Vamos lá, então Encontrar o Arlan Tem uns bagulhinhos Cres de chinês na roupa dele Não tinha visto Tá, agora a gente vai jogar com o Enzo E com a Marcia, é isso? Hum Nice, a primeira arma é essa, né A segunda, se eu não me engano É uma lança Eu gostaria realmente De não desgrudar Ah, beleza Estamos aqui com o Enzo Brabo O lendário Pô, mano O pessoal tava falando muito mal dele Eu achei ele bem legal, cara O jogo não me deixa mexer ainda Calma aí Que daqui a pouco eu posso Quase certeza Vamos? Aí Beleza Não vem curso Personagens Confira o detalhe sobre esse personagem Vamos conferir também Idol Beleza Podia só apertar a letra C também, né Provavelmente Ah, isso aqui eu vi, mano Esse bagulho eu vi Calma aí que vai carregar Eu acho E espero também Vamos ver Carrega aí na humildade, mano Na humildade mesmo Tranquilidade, sim Brotheragem Aí, beleza Esse bagulho eu vi, mano O... É, cada personagem segue um caminho Clica aqui pra exibir detalhes Aqui o que cada um faz Enzo é um personagem que segue o caminho da destruição Certo? Né Tipo, o fundo antes era de cada cor de cada elemento, né Porque cada personagem tem o seu próprio elemento Tipo, o Enzo inicial Ele é físico Depois a gente ganha o Enzo de fogo E mudava, tá ligado? Era cinza e depois ficava vermelho E agora Parece que tá tudo igual Pelo que eu vi Ó, seleciona o 7 de março Ó, não muda nada Só vai mudar aqui no canto Eu achava legal, mano Essa diferença Os personagens seguem diferentes tipos Seguem É... Diferentes caminhos Também mais sobre cada personagem Na tela de detalhes Beleza Clica aqui pra ver os detalhes Mesma coisa do Genshin Padrão, né Tá, xadano É um Honkai Genshinzado Esse aqui é um Honkai Genshinzado Pra resumir bem Que a gente tem o cone de luz Ao invés da... Das armas, né Mas no caso da... Dos meus aqui Tá sem nada Pelo que eu entendi Esse brilhinho ao redor Aqui bem pequenininho É a raridade do personagem Tipo Dourado é 5 estrelas E roxo é 4 estrelas Aqui o Eidolon É o... As constelações Você vai pegando Se você pegar a C6 Tem uma arte do personagem pelado Por sinal Só olhar ali Eu não sei como é que eles vão chamar, né Não vai ser C6 O pessoal do Genshin Que vier no começo Vai começar a chamar por C6 mesmo Mas mais pra frente Provavelmente vão chamar de E6 Que é Eidolon Né Sei lá Só acho Só acho mesmo Tem uns artefatos Porque isso foi a mesma coisa Que o Tower of Fantasy, mano Sei que muita gente aí Não acompanhou o Tower of Fantasy, né Mas eu joguei um tanto depois Ainda jogo de vez em quando, inclusive E... Olha, tamanho do arco, mano Meu Deus E... Tipo No Tower Ah, beleza No Tower no começo O pessoal chamava também De constelação Ah, pegou a C6 Pegou a C2 Depois mudaram Porque lá é ascensão Não constelação Eles começaram a chamar de A Tipo A2 A6 Tá ligado? Eu imagino que Star Rail vai ser a mesma coisa Com o tempo Eles vão começar a chamar de E Ah, tal personagem Tá E4 Beleza Mas de começo Vai ser C mesmo Não tem nem o que ver, mano Vamos lá Com o nosso querido Enzo Gabriel O bravo Opa Tá Onde é longe, mano? A mira do cara, mano Meu Deus Muito talento, mano Que pró Vamos lá, beleza Tá, vamos começar com a Marcia Então, provavelmente Que é porque a gente Já tava usando ela Aqui os outros São fracos contra físico Esse aqui é fraco Contra gelo e vento Ah, ela tem uma skill De defesa Pode pá, mano Vamos testar Nice Aumenta a minha defesa Defesa, cara Diferente do Genshin O pessoal vai Que vai vir do Genshin E nunca jogou Jogo de turno Vai pensar Pô, mano Defesa no boneco, velho Que merda Eu não quero É, cara Defesa em jogo de turno É útil É útil pra cacete Tá, fraqueza É... A barra branca Abaixa a fraqueza Indica a tenacidade Deu ataque do mesmo tipo Pra exaurir a tenacidade Ah, legal Entendi Adicione a perícia de Enzo Ataque físico de Enzo Pode reduzir a tenacidade De um inimigo Beleza Esse ataque pode exaurir A tenacidade do inimigo Levando a zero Usa perícia Beleza Cara, isso aqui é um tipo De tutorial legal Um tutorial Simples Básico Direto Explicativo Usa ataques físicos Para infligir Quebra de fraqueza Causando sangramento De inimigos Tá Recuperou-se da quebra Hum Recuperou-se do congelamento A Marcio Ela pode Ah, pode Queria saber se ela podia Aumentar a própria defesa Pode Ela cria um escudo E aumenta a defesa É isso Entendi, mano Me parece eficiente Vamos lá Putz, agora os três vão me atacar, mano Mas eu tô tancado Eu tô tancado Então tá de boa Vamos Esses cara Esses cara tá doido, mano Que isso Braba Ó, a voz dele É legal, mano Gostei Uh Brabo Pô, mas esse cara Se recupera muito rápido, mano Credo Como é que pode? Tinha uma passiva Esse poder feminino Do nada Tá Quebra de fraqueza A gente já sabia, beleza Fraqueza Vou abrir porque aparentemente dá gema Eu não sei como é que é a chateza aqui dos banners, né Então vamos dar uma olhada Hum Uau E aí Ketsine? Ó, tem inimigo ali Tô vendo Bele Bele Hum, eu não sei O pior que eu nem lembro agora até quando essa beta vai, né, mano Provavelmente é um tempinho legal Pra gente poder experimentar bem E de todo jeito, vamos fazer o possível Pra abrir esse jogo no meio, como eu falei Vamos por onde, por aqui Cara, ela é muito bonita, mano Meu Deus E eu sei, é Honkai, querendo ou não é Honkai O que que significa? Vai ter eventualmente uma 7 de março 5 estrelas Fica vendo Tô falando, mano, tô falando Vai ter Todo personagem que é 4 estrelas provavelmente vai ganhar uma versão 5 estrelas eventualmente Dá pra cair? Não dá pra cair Flop, não gostei Vou cancelar esse jogo Dá pra quebrar? Não consigo nem atacar mais Ah, é por isso Preciso ver o tipo de fraqueza do inimigo se aproximar deles Beleza Entrar no combate com o ataque correspondente ao tipo de fraqueza do inimigo Reduzir a tenacidade antecipadamente No caso, aquele ali Fraco contra vento, gelo físico e raio Aí tava enchendo uma barrinha de desconfiança Se eu não tivesse atacado, daí ele iria me atacar Ó, já começamos congelando dois e sem ter na cidade nenhuma Dá pra mandar a ult dela Não sei nem o que que a ult dela faz Mas dá pra mandar O Timar segue o caminho da preservação e pode proteger os aliados Selecione a perícia Eu quero ultar Eu quero ultar Selecione Enzo Vamos lá Proteja o Enzo Isso Humildíssima Vamos lá, Enzo Hora do show, guri Hora do show, pegate Ó, aqui a gente ataca três de uma vez Beleza Quero ver como é que a ult da Marcia funciona Hum... Humilde Opa Eu acho que eu vou ter que atacar uma vez com ataque normal Pra pegar um pontinho Ou não Deixa eu ver É, dá pra usar já a ult Aqui é uma mudança de pose E aí tem que esperar isso pra deixar o tirão Beleza Cascata Glacial Bora Cara, muito foda, mano Muito foda É basicamente um... Um... Como eu digo, mano Um filminho É tipo um gai, mano É um filminho Da hora Vai lá, Enzo Hora do show, você também Tá, essa aqui é foda Essa animação é foda Vamos lá Enzo é um personagem forte Que segue o caminho da destruição Tá falando que é forte Perícia suprema de Enzo oferece dois modos de ataque poderosa O modo concentrado e o modo alvos múltiplos Beleza Então esse aqui é alvo único E esse aqui é alvo múltiplo O que que eu vou... Posso mandar novos múltiplos, né Só pra ver Uh Tá, vamos ver agora É, aqui é meio inútil nele Porque... Esse aqui vai ter que ser na base da força bruta mesmo Porque ele não é fraco contra nada que eu tenho Se eu tivesse com o Dan Heng aqui já Aí sim Porque o Dan Heng é de vento Vamos Oh É esse cara, mano Desumiu de largada Aê, boa O bagulho demora tanto pra voltar Que ela tá no meio Quase terminando a raíba Meu Deus, mano Foda esse bagulho de load, hein Mas é isso, mano Um dia teremos um PC, beleza Um dia teremos um PC Quem sabe até abra a vaquinha aí Que vocês querem tanto Vamos lá Energia armazenada Não, que o espacial pode ser usado Pra restaurar o ponto de vida Beleza Aí sim, mano Tava precisando Tava precisando Porque a gente não tem healer Só shooter É um corei espacial O que é isso? Hum Entendo Tá Ah, esse aqui é Ah, esse aqui é tipo o status de set Beleza O status de set Da hora, da hora Tá Vamos ver Esse aqui vai curar a gente Quando a gente chegar perto Entendi, mano Entendi Pra lá não dá pra ir Então provavelmente vai ter várias dessa Pelo Pelo mapa Espalhadas, né Hum Carinha de braba Hum Funcionou? As músicas É muito boa, mano Ei Ah, mano Ela é muito fofa Meu Deus, véi Dá vontade de ser man Só que em jogo de turno Opa, chegou o homem Em jogo de turno É difícil ser man de suporte Falo mesmo É difícil Eu joguei bastante jogo de turno É difícil ser man de suporte É impossível? Não é Consegue fazer um estrago com suporte Mas é difícil É difícil Grande F Vamos, vamos Opa Daniel A caça Não vai curtir disponível Formação de equipe Eu tenho a formação dessa equipe Pra enfrentar diferentes tipos de desafios Eu só tenho três bonecos Então Meio que tanto faz Alt Formação de equipe Ah, já tem um ícone logo ali Eu não preciso pausar Beleza Vamos lá Aê, nice Bonito Os meus bonecos, né Tudo travado Olha Aê Ô, legal Na disposição do bagulho Adicione um personagem Vamos adicionar o Daniel Só tem ele Já Ele é de vento Nice Potente Ele lá atrás Mano, uma pequenininha Não, acho legal isso aí Falei de pequenininha Acho legal isso aí Porque Tem Personagens De muito tamanho diferente Tipo, de Homem e de mulher Se eu não me engano Tem quatro tamanhos diferentes Pra cada Diferente do Genshin, mano Isso eu acho um conceito Bem interessante, mano Eu gosto Pra falar a verdade Ah Tala de personagem Beleza Tem que dar uma olhada No Daniel Abriu Selecione Subir de nível Porque só ele Que a gente precisa subir de nível Tá Ô, meu Deus Agora ele é nível Quatro Já é o meu boneco mais Forte Mais quebra Tá O uso de crédito Então é igual o Genshin, mano Gasta coisa de XP Gasta É... Dinheiro Eu esqueci o nome do dinheiro Do Genshin Do nada aqui, mano Moura Gasta Moura Aqui o O Dunhang pelado Pra quem se interessa Só tem boneco pelado Esse jogo, mano Meu Deus Olha aí Aqui temos ele Bravo É o brabo E tipo Entre os modelos De... De homem Ele Tá no mais baixo Dos homens adultos Eu acho que o Enzo Também tá no mesmo tamanho É, creio que sim Sim Aí tem uns bem mais alto que ele Vamos lá Acho que se fosse Pra ser Pra eu ser um personagem Eu seria do tamanho dele Vamos ver Opa No recurso disponível Técnica Habilidade especial Que pode ajudar na exploração Como assim? Técnica é uma habilidade especial Usada pra exploração Eleciona a técnica de 7 mar Para obter uma vantagem no combate Ah, já pode começar com técnica Pô, da hora, da hora Mas mudou que eu ter começado, mano Que isso aqui também Guarda vazio alterador Não, não entendo Técnica de 7 mar Pode congelar um inimigo Logo no início da batalha Tá, mas os outros já estavam sendo congelados Não entendi Beleza Skill Ou Ataque normal Vamos de skill Tá, vamos de ataque normal, véi Quero ver as diferenças Aí Agora Vamos de ataque normal Xablau E aqui a gente vai De Skill Pra poder pegar aquele ali também Isso Ué, esse cara Tá achando o que? Tá achando que é bagunço Bagulho Meu Deus Atiraram na minha março, guys Atiraram na minha março Tá, vamos mandar esse aqui agora pra ver Uh, nice Eu acho que Vai ter também recarga de energia, né Pra Tá, porque é necessário Querendo ou não É um bagulho Nossa, mano Querendo ou não É um bagulho necessário Pra você poder encher sua ult mais rápido Eu acho Que vai ter, né Pode ser que eu esteja Completamente errado E é legal que ele carrega A ult De um pro próximo Hum, ataque normal mesmo Ou Vamos de ult Aí Depois eu quero ver a ult Do Do Tanhen também Mas eu acho que não vai ficar pronta Pra essa batalha Mas dá nada A gente usa na próxima Aí, nice Tipo Ulta E o personagem pode usar de novo ainda, mano Foda Muito foda, mano Muito foda É tipo um cheat Tá, vai de ataque normal E Xablau Cara, é forte mesmo Confirmo Beleza Novamente estamos em uma Idol Vamos jogar um pouquinho de Daniel aqui, mano Tá, dá pra gente voltar ali e curar a Março, né Porque vai saber Tô afim de morrer não, cara De verdade Vamos Março Ah, é Tem que chegar perto do bagulho Corre aí, Daniel Vamos Ê, nice Bora Bora Vamos seguir Esse vídeo vai ficar longo, mano Vai ficar com mais de uma hora Eu já falei Mas não é aqui, né Onde já era mesmo? Aqui? Ah, beleza Assim Vamos lá Brabo Aê Agora vamos falar com o Arlan Né Ué, o Arlan Arlan, cadê você? É o Saino com o Cabelo do Cazuha Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh Né, não é? Eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor. Verdade. Será que a gente vai ganhar mais personagens de graça, mano? Tem que ver. Tem que ver. Faz sentido pra mim. Pô, ele é dripadaço, né, mano? Pô, todo mundo nesse jogo é dripadaço, na verdade, mano. Tipo, não tem boneco feio, mano. Como é que pode? Nunca vi isso. Hum-hum... Vamos lá então, vamos ver. Tá funfando? Tá funfando, filho. Só o brabo. Bora! Pelo amor de Deus, né, mano? Ah, por que é tão longe? É só matar todo mundo. É só matar todo mundo, mano, porra. Ah, beleza. Humilde demais, cara, mano. Humilde demais, cara, mano. Beleza. Hum... é. Você pode me usar de muleta. Humilde demais. Beleza. Personagens rastros. Sub o nível pra aprimorar bastante seu personagem, galera. Eu vou ter que abrir de novo aquela tela de personagem. Eu vou ter que abrir de novo aquela tela de personagem. Mano, demora demais abrir essa tela de personagem, cara. Ah, rastros. Que que seriam os rastros? Não entendo, não entendo nada. Tem que clicar alguma coisa. Opa! Level 1 é talento isso? Hum... Ah, então por que que tu tá me mostrando essa merda? Ah... Aumenta dano de vento em... 3,2. Beleza. É tipo talento isso aqui, então. Nosso ataque é uma chance fixa de 50% de aumentar... Ah, beleza. Beleza. Entendi, mano. Peguei a ideia, peguei. Peguei o esquema. Vamos. Por onde... Pera ali? Beleza. Vamos. Hum... Bah... Opa! Não! Ah, ataquei primeiro. Ataquei primeiro. Ataquei primeiro. Ataquei primeiro. Beleza. Beleza. Já deu pra ver que o Dunhang, ele tem um certo problema com recarga, eu diria. Ae, nice. Agora a gente vai de... Março. Braba. Quase. Vamos lá, vamos tentar quebrar. Hum... Se aquele ali já tivesse capotado, mano. Ae, será que eu volto já? Ou deixa pra depois? Dois. Não, posso soltar com ele, né? Ah! A rule... É... 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 Beleza. Atacar dois de uma vez. Nossa senhora! Mano, eu vou deixar pra próxima, pô. Vou deixar pra próxima. Esse cara é um monstro de dano, mano. Credo, eu nem upei ele. Olha o estrago que o pilantra faz. O que é isso? Já dá pra ver que pelo menos, né, o... Protagonista, ele não vai ser... Um personagem que a gente vai usar ali no começo e depois abandonar. Pelo menos provavelmente, porque ele parece realmente ser bem legal, mano. Bem forte. O cara tá batendo igual um caminhão. Vamos lá. Ae. Eu não sei mais pra frente, eu não sei nos outros elementos, né? Próximo é de fogo. E a gente tem dois mundos até agora. Vai lançar o jogo com dois mundos. E a gente já tem esses dois aqui nessa beta também. Que seria... Belobog. Que, pra termos de Genshin, Belobog, que eu saiba, É... Equivalente a Shinoshinaya, basicamente. Em termos de Genshin, pra você compreender. E... Na parte de Belobog, que é o começo do jogo, a gente tem o Enzo de dano físico. Isso aqui. Aí depois a gente tem o... No final, se eu não me engano, a gente ganha o... O Enzo de fogo. Beleza. Daí a segunda região que a gente tem, que não tem ligação exatamente com isso. Pelo que eu entendi, né? Porque nem tinha nas outras betas. Essa aqui é uma exclusiva dessa. Se eu não me engano. Talvez eu esteja bem errado, mas eu acho que não. Opa, subi de nível. Nice. Pode vir então, seu pelantra. Eu chego primeiro. Aí... Essa outra região é baseada na China. Que seria tipo Liyue. Que é o Shenzhou. E daí vai ter uma nova região que foi vazada esses dias. Acho que ontem até. A gente vai ser a região... O mundo 3, como eles estão chamando. Que é baseado no Japão. Que ainda não tem um nome, mas é baseado no Japão. Mano, credo, véi. Que maluco pilantra. Nunca vi um dano desse. Que horror. Pacete. Não, na moral, mano. Ele foi um estrago. Que é surreal. Dá até medo. Meu Deus do céu, mano. Aí. Uh. Cara, bonita demais a animação dele, meu Deus. Ó pro reto. Dan Heng é o tipo de personagem que se alguém me falasse que é 5 Estrela eu acreditava fácil. O bagulho é bonito demais, mano. Beleza. Puts. Tem que passar pro Dan Heng, mano. Ele é fraco contra vento e imaginário? Bom, vai assim mesmo. Tipo, eu posso matar ainda mesmo. Nossa, meu Deus, mano. Eu posso matar mesmo sem quebrar o... O escudo. Mas... Vai ser bem mais demorado. Quando eu quebro a defesa, daí ele morre muito mais rápido. Ae. Vai lá, caminhão. Vai. Mando bravo. Olha. Meu Deus, mano. Que que é isso? Morreu de infarto? Bro, simplesmente morreu de infarto, mano. Credo. Que que foi isso? Eu só comecei o carão... Morrer, né? Fazer o quê? Vai lá, quebra aí. Esse aqui é desses, mano. Player mediano de Zelda. Hum, agora a gente pega o corno de luz? Pedra, que é isso? Não, não é? Que foi? Hum... Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Fé isso. Mas... Eu só tenho mais... Que foi? Sabe, não é? Tenho... Eu sou. Tá Você obteve céu colapsado Nice, eu vou ter que abrir de novo Eu vou ter que abrir de novo, mano eu não aguento mais É muito demorado, agora que eu reparei Que é a Março aqui, legal Tá, selecione Enzo Já tô Entre na tela de cone de luz, beleza Tipo de cone de luz Para conceder bônus aos atributos do personagem Tá Cone de luz corresponde ao caminho do personagem De verdade, né, só tem Pra cada caminho Tipo ele é da destruição Então tem que ser um cone de luz da destruição Pra funcionar nele, os seguintes efeitos Funcionam apenas com o personagem Do caminho da destruição, na real eu acho que Isso aqui é pra geral, mas esses aqui É só pra se foda o bagulho Aumento o ataque básico e o dano de perícia Dos Weren 16, cara que OP o bagulho, é o primeiro Que eu peguei, não, na moral Não quero nem ver os últimos, mano Os meus 5 estrelas Sei lá, mano Porque isso aqui é poder demais Credo Tá, vamos pegar os bagulho aqui, mano Porque, né Like e ganha GMI Tem muita coisa que eu simplesmente Pulei Porque sim Vamos lá A propósito Quando que a gente ganha Quando que a gente libera esse tiro, mano Tô ansioso Vamos lá Vai dar uns tirinhos Aí Nice Cara, tá divertido, mano De falar Tá divertido Mesmo que as travadinhas Travadinha é meio que eufemismo, né Tá travando pra cacete Não é mesmo assim Tá divertido, mano Opa Eita, 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 eita Calma lá, meu amigo Olha o cara atacando o meu Daniel, mano Que isso Tá achando o que? Tá achando que é bagunça? Combate, beleza Bora Beleza Vamos atacar aquele ali Ah, dá pra trocar Eu não tinha visto que dá pra trocar, mano Cacete Porque no TCG não dá Não dá pra trocar, então Deu merda Bravo Resistência e efeito É literalmente Fraco contra vento Filha da mãe Tem como ganhar essa batalha? É uma coisa que eu quero saber O inimigo está prestes a usar um ataque carregado poderoso Fiz a perícia de 7 de março para conceder um escudo a quem está na mira Tá O escudo pro Enzo Hum, bem embolado, bem embolado Com o escudo ele vai ter diminuição de dano ou imunidade a dano? Não sei, Ana Uso o modo de verificação para ver os status detalhados dos personagens dos inimigos Nossa, mano, que porra E pra quê? Perdi tempo, tá ligado? Uhum Clica aqui pra ver dos inimigos Tá, mano Grande foda-se Eu não vou usar isso Nunca vou usar isso na prática Coisa desnecessária Tá Eu vou usar o ataque normal Pra ganhar um ponto Eu podia lutar também, né? Eu podia ter lutado É Perdi a oportunidade, eu diria Tá Vou lutar com o Daniel Vamos O dele é single target Ele é do Ele é do Da caça, né? Ele aí é single target Vamos Cara, a animação dele é muito linda Meu Deus, mano É muito foda Tá Posso mandar aqui Ou posso mandar aqui? Vou mandar aqui Porque daí me dá um pontinho a mais aí Vai que eu preciso Cacete, mano O bicho tá potente ali Mano, qual que é a dessa passiva? Tipo, se eu for atacado Uma vez A cada Cada rodada A Marcio me defende? É isso? É o que eu tô entendendo Tá Dá mais um escudo? Funciona? Tô testando aqui Não sei se funciona Tanto faz também Vai, vamos meter o louco Brabo A ult dele é de transformação, né? Ele entra nesse outro modo Que ele faz estrago E eu posso mandar em área Vou mandar em área Oh, meu Deus do céu Mano, que que é isso? Ah, ele não acerta só dois Ele acerta um E os adjacentes Entendi Eu achava que ele acertava dois Mas não, ele acerta um E os adjacentes Beleza Ah, mas é filha da mãe mesmo, né, mano? Acabou de começar o bagulho E o cara já tá assim Achando que é brincadeira Que isso? Meu Deus do céu Oh, você não vai matar minha Marcio, né? Você não tem coragem Você não tem coragem de matar minha Marcio Tô falando Vai lá Aí é monstro Manda Brabo Hum, esse aqui vai cair um pouco mais Brabo Tá, até agora tá indo tudo bem Até agora tá indo tudo bem Vamos lá Eu acho legal essa passiva dela, mano Eu acho que é uma passiva, né? Tem que aprender mais sobre como cada personagem funciona Ó, tô cheio de energia Vamos tancar pro Enzo Senão ele vai apanhar Ah, ele tá com o escudo já, né? Mas o escudo dele tá quase acabando Então é de boa Vamos aqui Ih, não dá pra mandar a explosão Então vai com um só mesmo Ó Bravo Não deixa a ult preparada já, né? Tá, é só diminuição de dano mesmo Entendi Uou Cacete, mano O cara vai matar minha Marcio mesmo Você não tem moral Vamos lá Aê Foi, mano Show de bola Bravo Potente Mano, é Teve uma Katsune aí Eu não sei o que aconteceu Porque eu não achei ela no YouTube Não achei ela isolada no YouTube Talvez eu que tenha pesquisado tudo errado Mas eu não achei ela isolada no YouTube Então é isso Não sei o que aconteceu Só sei que a gente tá com a Himeko Show de bola Vela Eu sou o Enzo. Enzo Gabriel. No lançamento oficial vai ser Valentina, beleza? Já vou avisando. Eu nunca conheci uma garota mais animada na vida. Vai ser o triozinho, né, mano? Vai ser tipo Piana Meia Brônia no começo. Tchau, tchau.